O senhor Kassab, a candidata... Não, 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 o senhor... O senhor, não, não, o senhor Kassab me pergunta alguma coisa, eu pergunto a ele o que ele me pergunta. Ela disse que as afirmações são mentiradas. Não, 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 então... Direito de resposta. Isso é um direito de resposta que vai ser avaliado e no intervalo do bloco, no próximo bloco, a nossa comissão de juristas que está julgando até o final deste bloco, nós responderamos se o senhor tem direito ou não a esse direito de resposta. Pergunta agora do jornalista José Paulo de Andrade para a candidata Soninha Francine. Me parece que é unênime a opinião que para melhorar o transporte público de São Paulo é necessário implantar corredores. Então, eu gostaria de saber qual é a ideia de Soninha Francine em relação aos corredores com o comentário de Ivan Valente, que também vai poder dizer qual é a sua ideia para o corredor de ônibus para o trânsito fluir e para a população ser mais bem atendida. Muito bem, já existe em planejamento vários novos corredores a partir de estudos técnicos, de demanda, de viabilidade, o plano diretor estratégico já prevê prazos para remodelação dos corredores. E, na verdade, a gestão da mata que investiu muito nisso não fez 100 quilômetros de corredores. Corredores começaram a ser feitos desde a gestão do Covas, do Jânio, da Irundina. Ela, de fato, criou alguns novos e remodelou alguns que passaram a funcionar muito melhor. Mas não adianta só fazer mais corredores, o que é interessante, porque o transporte coletivo tem de ter prioridade sobre o transporte individual. Mas não adianta se eles forem mal administrados. Se houver veículos em excesso no corredor de ônibus, o corredor vira um congestionamento, como já aconteceu, já se presenciou várias vezes, por exemplo, no corredor da Mboi Mirim. Então, o sistema tem de ser bem administrado. Às vezes, é muito mais interessante haver menos veículos e veículos maiores e mais espaçosos que percorram efetivamente o trajeto do corredor, funcionando, como a gente chama, como uma linha-tronco, como um metrô sobre rodas. Então, o veículo mais espaçoso tem intervalos mais regulares, circula melhor. E o corredor, aí sim, ele é alimentado por outros veículos menores, por outros ônibus e micro-ônibus, para que as pessoas possam fazer a baldeação usando o bilhete único, sem pagar nada pelo segundo embarque. Mesmo que não seja num corredor de ônibus, mesmo numa avenida que não tenha essa pista exclusiva, a gestão de todas as linhas do sistema de transporte tem que ser melhor do que é hoje. Não adianta só colocar mais veículos na rua ou separar a circulação de uns e de outros, se não for bem administrado. Bem, primeiro eu queria colocar que um terço da população de São Paulo anda a pé. Então, quando nós subsidiarmos para avaliar o transporte, nós vamos precisar de mais transporte coletivo. Então, hoje tem oito milhões de pessoas que andam, vão ter mais gente andando. E é preciso que o ônibus flua. Precisa de corredor exclusivo, inclusive para isso. Mas, ele não precisa de corredor exclusivo sozinho. Porque hoje, as empresas lutam para entrar no corredor. E só é possível se criar uma empresa municipal que seja responsável pelo domínio dos corredores troncoalimentadores. Só é possível com isso. Quer dizer, o Estado intervém e diz o seguinte, além do transporte subsidiado, Sônia, sem nenhum bom nocismo, eu acho que nós temos que atacar o problema de transporte de fundo, enfrentando os grandes interesses da cidade. É isso que precisa ser feito. Senão vai ser um festival de propostas. Réplica da candidata Sônia Francine. Tem direito a réplica? Eu não lembrava. Achei que era só a resposta do meu comentário. Que ótimo. Muito obrigada. Como disse o candidato, tem de haver um esforço de gestão da própria prefeitura. A prefeitura que ainda tem as linhas de ônibus, as empresas, a prefeitura é dona das linhas de ônibus. As empresas são concessionárias e devem explorar as linhas. Então, a prefeitura tem de exercer mesmo o seu poder regulamentador para fazer com que a operação dos corredores, a circulação de ônibus nas avenidas seja melhor do que é. E como eu já disse várias vezes, é preciso criar algumas novas linhas. Mas não adianta investir só no sistema radial das linhas que se cruzam no centro, que são dirigidas ao centro. As ligações entre as regiões, entre os bairros da cidade, têm de ser melhoradas. Hoje, se você vai de um bairro no noroeste da cidade para o norte, tem que se dirigir para a Marginal Tietê, sobrecarregar ali o sistema aviário, o sistema de transporte, para depois fazer uma outra viagem de volta. Então, a prefeitura tem de fato que exercer essa sua capacidade de gerenciamento para ver onde tem ônibus em excesso, onde tem lacunas, onde o serviço precisa ser mais bem administrado.